Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou vivo, sou artista. O cidadão nunca vai atrapalhar o meu artista, não vai bocotar esse artista. Quem sabe? O artista está aí para fazer, para criar, para ousar, não ter medo de nada. De repente, passou na minha mão mais de 500 crianças. É uma revolução durante 10 anos. Porque as crianças começaram a adquirir um senso crítico pela sensibilidade. Não é porque eu estava ensinando nada. Eu estava mostrando, dando acesso a ele, a um patrimônio que nós temos, que é imenso, que é nosso, e que não é dado a essa pensada. Aproximadamente, o ser humano, do coração, são 60 batidas por 60, 70 por minuto. O que está acontecendo com o seu? Ele está com uma irregularidade. Até agora não deu disparada nenhuma. Que começa a parecer um pouco uma personagem. As crianças vão adquirindo uma sensibilidade que eles passaram a criticar o colégio, passaram a criticar a igreja, passaram a criticar os políticos, passaram a criticar a própria família. Ter o seu ponto de vista. Ter o seu ponto de vista. Ter o seu ponto de vista. Joga para o universo isso. Estou disponível. Estou disponível. Aê! Isso! Então eu posso, eu quero, eu faço e estou disponível. Eu vou te adorar, eu posso eu posso te adorar A CIDADE NO BRASIL